E aí pessoal, beleza? Franz Rezende, eu tô aqui ó Esse já virei em outros vídeos já Esse aqui é o William, fala William Beleza irmão? O que o William tá fazendo aqui? Pessoal, esse piso da casa já tá praticamente pronto A gente já fez, já rejuntou, já mostrei pra vocês antes O rejunte E o William, pessoal, tá fazendo o seguinte Ele tá forrando, ele vai forrar todo o piso da casa agora Com o produto da salva-bras aqui O salva-obra, pessoal Proteção pra pisos e bancadas aí, ó Show de bola Esse produto aqui é da mesma fabricante do salva-piso O salva-piso lembra aquele plástico bolha Com papel craft impermeável? Então, esse produto aqui, o salva-obra Ele é um cartão, eu vou mostrar pra vocês Um cartão bem grosso, tá? É próprio pra proteger mesmo, pra reformas Pra, ó É um cartão bem grosso, ó Show de bola, tá? Ele não é impermeável, diferente do salva-piso Eu tô com salva-piso, depois eu vou mostrar a diferença dos dois Ele não é impermeável Ele é próprio pra ara seca mesmo E a gente tá protegendo aqui, pessoal, o chão Por quê? Porque agora vai entrar o pessoal Que vai fazer o gesso, tá? Gesso e pintura Então, essa galera vai entrar com o andame por aqui Vai lixar, vai fazer poeira Vai cair coisas no chão Então, aqui o salva-obra Protege o nosso piso Pra não arranhar, não riscar Tá? E a gente já vai empapelar isso aí tudo O William já vai tá ali, ó Nos apreparamentos aí Já pra chegar o aço pra gente Já deixando tudo citado na lateral, pessoal Lembrando que aqui na lateral A gente deixa sobrar 2, 3, 5 centímetros aqui Porque como vai o rodapé Eu preciso saber o alinhamento aqui, ó Tá vendo? Então, aqui eu tenho a referência do alinhamento Pra poder soltar o rodapé Vai ser o rodapé embutido O William tá chegando o aço ali pra gente Vai empapelar tudo Depois eu mostro mais pra vocês aí Sobre o salva-obra E faço um comparativo entre ele E o salva-piso também Tem o salva-piso na obra aqui também A gente vai fazer um comparativo pra vocês No próximo vídeo, beleza? Quer saber mais sobre esse material aqui, pessoal? Na descrição do vídeo aqui Tem o site da Salva-Bras Pra você entrar lá E ver toda a linha de produtos da salva-piso Tem, cara Aquela quina que protege Salva-quina Pra proteger os cantos do 45 graus do porcelanato Tem o salva-obra Tem o salva-bancada Que é aquele filme azul que eu uso nas bancadas de granito Tem o salva-obra Tem o salva-piso Tem tudo lá Entra aqui e dá uma olhada lá Se você precisar encontrar, pessoal Um lugar mais próximo de você No próprio site mesmo da Salva-Bras Tem um link pra você Encontrar a loja mais próxima também Beleza? Valeu, galera Vou ficando por aqui William, bom trabalho aí, cara Obrigado, valeu Fui! Tchau, tchau! 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 Obrigado.